Vamos virar a página, vamos falar agora de problemas urbanos, já que um verdadeiro lixão a céu aberto se forma nos Campos Elíseos, aqui em Ribeirão Preto. Com a macro região integrada em tempo real, a Ximena Osório traz a reclamação dos moradores. André, muito entulho acumulado em uma calçada aqui da rua Silveira Martins. Quase esquina com a Pinheiro Machado, no bairro Campos Elíseos, zona norte de Ribeirão Preto. Tem restos de podas de árvores, sofá, várias outras coisas por aqui, atrapalhando não só a passagem de pedestres, como também provocando mau cheiro, incomodando os moradores dessa região. A Aline está aqui ao meu lado e fala um pouquinho dessa situação. Já faz mais de um mês que está assim, né Aline? Boa tarde para você. Boa tarde. É, já faz mais de um mês que a gente está enfrentando esse problema aí, está tendo um acúmulo que está... O bairro é com pessoas muito idosas, tem muita criança, então isso daqui traz bicho, um mau cheiro, porque a gente está vendo aqui um vazamento. E aí vai ficando uma situação bem desagradável. A gente já fez uma solicitação para a prefeitura para poder retirar. O que acontece é que o pessoal passa aqui, como começaram a jogar podas de árvore, o pessoal começou a passar e ver como o local de jogar os entulhos. Então começou a gente a ir de outras ruas, de outros lugares para vir depositar as coisas aqui. Inclusive esse sofá que está queimado aqui, queimou em outro lugar, né? Sim, a gente foi levar minha cachorra para passear, alguém botou fogo no sofá, chegou perto da rede elétrica, a gente conseguiu jogar água e tudo mais e a pessoa veio descartar o sofá aqui em vez de procurar outro modo de descartar. Muito obrigada Aline pela sua participação aqui no Jornal da Clube. A gente vê também uma quantidade de pneus velhos e o acúmulo de água aqui podendo causar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, causador aí da dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Todo cuidado há pouco, mas a prefeitura informou que a responsabilidade pela limpeza das calçadas e de restos de podas de árvores são dos particulares, ou seja, é uma escola aqui ao lado, é uma escola particular. Então essa escola deve ser autuada a providenciar a limpeza aqui da calçada. Mas informou que uma equipe da fiscalização geral vai verificar a situação certinho, viu André? Pois é, tem que resolver o quanto antes, porque está até interrompendo a passagem dos pedestres, como a gente vê aí, né? Vem um idoso, tem que desviar e ir para a rua para conseguir continuar caminhando pela calçada, né? Obrigado, viu Ximene, pelas suas informações e até já. Obrigado, viu Ximene. Obrigado, viu Ximene. Obrigado, viu Ximene. Obrigado, viu Ximene.